Encontra-se em Marcos capítulo 8, versos 34 ao capítulo 9, verso 1. Marcos capítulo 8, versos 34 ao capítulo 9, verso 1. Nós vamos ler o texto. Então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que daria um homem em troca de sua alma. Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o filho do homem se envergonhará dele. Quando vier na glória de seu pai com os seus santos anjos. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontraram, ou dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Amém. Nós vamos meditar sobre o tema, Discipulado, ou o mais fascinante projeto de vida. Discipulado, o mais fascinante projeto de vida. Esta passagem não é um texto palatável. Este é um texto pesado, denso, solene. Este texto está revelando a nós que quem não tiver disposto a carregar uma cruz, jamais usarão a coroa. Este texto está pontuando para nós, que a religião que não nos custa nada, também não tem nenhum valor. Você vai perceber que a grande tensão deste texto, é entre encontrar prazer neste mundo à parte de Deus, ou encontrar Deus neste mundo, e ter todo o nosso prazer nele. Só existem essas duas possibilidades. Só existem esses dois caminhos. Jesus pontuou isso de maneira clara, sobretudo porque ele sabia, que grande parte daquelas pessoas que o seguiam, das multidões que corriam atrás dele, estavam interessadas, muito mais nos milagres, nas benesses, no pão, nas curas, nas coisas extraordinárias, para o aqui e para o agora, do que seguindo-o, pelo verdadeiro motivo, que era a busca da salvação eterna. Daí Jesus, vai pontuar-nos algumas coisas, eu quero destacar, dois pontos na nossa introdução. Primeiro, Jesus não somente abraça o caminho da cruz, mas exige o mesmo de seus seguidores. Vocês recordam que o texto precedente, o texto em que Pedro chama Jesus à parte, e reprova Jesus, porque Jesus falara para eles, que era necessário, que o Filho do Homem fosse entregue, e padecesse nas mãos dos homens, e fosse preso e fosse morto, para então ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro repreende Jesus, porque ele não queria que Jesus escolhesse o caminho da cruz. Ele estava inclinado para um humanismo idolátrico, que não passasse pelo sacrifício, pela renúncia, pelo calvário. E então Jesus se volta para Pedro, e diz, arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Você percebe que, sempre alguém tentou tirar Jesus do caminho da cruz. Satanás tentou fazê-lo lá no deserto, oferecendo-lhe um reino. A multidão tentou afastar Jesus da cruz, buscando fazê-lo rei, o Messias político. Pedro tentou afastar Jesus da cruz, reprovando-o, quando ele falou em morte. Mas esse texto está mostrando, que não apenas a cruz é o requisito para o Messias, mas a cruz é o requisito para o seguidor do Messias. Não apenas a cruz é o destino de Cristo, mas a cruz é o destino do cristão. O calvário é a senda, não apenas do Cordeiro de Deus, mas o calvário é a senda daquele que segue o Cordeiro de Deus. Na verdade, o Senhor Jesus está requerendo de nós, seus seguidores, o mesmo espírito de renúncia, que marcou a sua vida. Jesus Cristo nunca nos enganou a esse respeito. Nunca. Jesus Cristo nunca subornou os homens, propondo para eles um caminho de amenidades, de facilidades. Ao contrário, o Senhor Jesus Cristo é radicalmente honesto, absolutamente claro. Se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ele não está dizendo que seguir a Ele vai ser um caminho fácil, mas vai ser um caminho de glória. Isso Ele prometeu. Ele não prometeu a ausência de aflição, Ele prometeu vida eterna. Ele não prometeu a ausência de cruz, Ele prometeu coroa e glória. Se você perceber, isso está claro em toda a escritura. Isso me faz lembrar o desafio que o grande líder, Sir Winston Churchill, fez a Inglaterra no período dramático, sangrento da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha ameaçava invadir Londres, como invadiu Paris. E Winston Churchill se levantou, liderando a Inglaterra, chamando os ingleses e fazendo-lhes um desafio da seguinte maneira, eu não prometo a vocês nada mais do que sangue, suor e lágrimas. Winston Churchill livrou a Inglaterra dos horrores mais graves da Segunda Guerra Mundial. E quando o Senhor Jesus nos chama para o grande desafio, para livrar-nos dos horrores do inferno, Ele não nos chama para um caminho de facilidades, Ele nos chama para um caminho de renúncia, de sacrifício e de cruz. Agora vejam vocês no verso 34, que então convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, diz-lhes, o discipulado é uma proposta oferecida a todos indistintamente. Por que que Jesus não disse isso apenas para os discípulos, mas fez questão de convocar a multidão, convocar o povo? Ele fez isso, porque o discipulado não é um chamado apenas para uma elite espiritual, apenas para uma aristocracia espiritual, apenas para um grupo seleto de seguidores. Ao contrário, o Senhor Jesus só tem uma espécie de seguidor, discípulo. O Senhor não tem admiradores, o Senhor não é um pop star, o Senhor não é um grande autor, um famoso ator, que vai para as luzes da ribalta, e então sobe ao palco, debaixo de luzes coloridas, e os seus fãs o aplaudem, encantados pelo seu performance. Não! O Senhor Jesus só tem uma espécie de seguidor, aquele que está disposto a carregar nos seus ombros uma cruz, antes de abraçar a coroa. Uma pessoa que está disposta a renunciar a si mesma, uma pessoa que está disposta a dizer não para si mesma, para entrar neste caminho de discipulado, que é marcado pela cruz, que tem como seu fim, a gloriosa mansão celestial. Então eu chamo a sua atenção para o primeiro ponto da nossa mensagem desta noite. Primeiro ponto é, o discípulo conhece o desafio do discipulado. Olha o verso 34, por favor. Disse-lhes Jesus então, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro ponto, o discipulado é um convite pessoal. Se alguém quer, preste atenção nisso, é um convite condicional. Se alguém quer, a soberania de Deus nunca anulou a responsabilidade humana. Nunca anulou. Enganam-se aqueles que pensam que a soberania de Deus está em oposição à responsabilidade humana. Deus chama e chama eficazmente. Mas a convocação é um chamado pessoal e condicional. Se alguém quer ser meu discípulo. Você vai perceber que desta maneira ele não está violentando a nossa vontade. Na verdade, ele está inclinando o nosso coração para abraçarmos a sua proposta. Mas notem vocês que as reações vão ser diferentes. Jesus contou uma parábola sobre quatro tipos de ouvintes. O ouvinte endurecido, o ouvinte superficial, o ouvinte concorrido ou ocupado demais com outros interesses e o ouvinte receptivo. Isso ele contou na parábola do semeador. Ou seja, algumas pessoas vão receber esse convite e não vão dar atenção. Outros vão receber esse convite, o discipulado, e vão abraçá-lo de imediato. Mas com muita superficialidade vão logo deixar. Outros vão abraçar esse convite, mas outros interesses, outras preocupações vão concorrer e também vão abandonar no meio do caminho. Mas haverá um solo fértil, haverá um coração adubado pela graça de Deus, haverá um chamado eficaz, interno, precioso, poderoso, transformador. E essa pessoa então abraçará esta proposta, esta proposta do discipulado. O Senhor está dizendo se alguém quer vir após mim. Ele está dizendo com isso o seguinte, não entre para o discipulado sem fazer os cálculos, sem prestar atenção no custo, sem medir as consequências. Jesus disse que um homem que for construir uma torre e não calcular direito, pode deixar o seu projeto no meio do caminho, em ruínas. Um homem que vai para uma guerra, precisa saber com quantos soldados precisará para enfrentar o seu adversário. Você não pode ser um discípulo sem parar para fazer uma análise de quanto custará isto a você. Segundo lugar, o discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Se alguém quer vir após mim, note isso. Não é para você ser um admirador de Cristo, é para você ser um seguidor de Cristo. O discipulado ou o discípulo é aquele que segue as pegadas do seu Senhor. É aquele que imita o seu Senhor. É aquele que faz a vontade do seu Senhor. É aquele que obedece ao seu Senhor. Não é aquele apenas que diz Senhor, Senhor. Não é apenas aquele que tem uma certa emoção numa reunião devocional. Mas é aquele que lança o seu fundamento numa base sólida e é aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. É aquele que segue as mesmas pegadas do seu Senhor. Nós poderíamos dizer desta maneira que ser discípulo não é apenas abraçar a doutrina. É seguir uma pessoa. atendemos para isso irmãos. É possível uma pessoa ser doutrinariamente ortodoxa e fiel sem ser um discípulo. É possível uma pessoa ter todo um arcabouço doutrinário e teológico na sua mente na sua cabeça e ser uma pessoa irretocável no que concerne a sua fé a sua crença suas convicções seus postulados doutrinários e não ser um discípulo. Porque um discípulo é muito mais do que alguém que tem doutrina certa na cabeça o discípulo é alguém que segue não um sistema doutrinário apenas é alguém que segue uma pessoa a pessoa de Jesus que imita Jesus que anda com Jesus que obedece a Jesus que leva Jesus a sério. Esta é a marca do discipulado. Terceiro lugar o discipulado é um convite para uma renúncia radical. Se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo. Veja você que o evangelho está na contramão de toda a sistemática da compreensão da vida. Porque na verdade se você for olhar hoje tanto a questão psicológica quanto a questão das filosofias modernas ou a questão dos livros de alta ajuda vão dizer para você que você tem que se firmar vão dizer para você que você precisa fazer cócegas nesse gigante que está adormecido dentro de você porque você é capaz porque você tem força porque você tem o poder porque todos os segredos para uma vida de felicidade estão dentro de você. O que importa é você se descobrir o que importa é você se conhecer o que importa é você se firmar prevalecer demonstrar sua força quando Jesus vem com o discurso e com a proposta na contramão disso se alguém quer ser meu discípulo a si mesmo se negue mas vamos entender esse negar a si mesmo não é se anular não significa que um discípulo de Jesus é um zero à esquerda no sentido que vai ser uma pessoa apagada vai ser uma pessoa que não tenha projeção não vai ser uma pessoa que não tem inteligência não vai ser uma pessoa que não tem senso crítico não vai ser uma pessoa que não tenha juízo claro discernimento lúcido não o que Jesus está querendo dizer é que eu preciso abdicar-me renunciar-me abrir mão decretar a falência do meu próprio eu dos meus próprios direitos para abraçar a mesma cruz que Jesus abraçou a mesma proposta de obediência de humildade de mansidão de renúncia de sacrifício que ele abraçou porque o forte não é o valente que conquista uma cidade diz provérbios o forte é quem domina a si mesmo o forte não é aquele que prevalece pela força o forte é aquele que prevalece pelo exemplo o forte não é aquele que grita mais alto o forte é aquele que se põe debaixo de uma cruz e vai para o calvário como ovelha para o matadouro o forte não é aquele que impõe os seus direitos o forte é o manso que abre mão de seus direitos se renunciar e se seguir aquele que foi crucificado nós poderíamos sintetizar esta palavra de Jesus naquela frase mortal do missionário que foi martirizado pelos alcas do Equador Dino Eliott quando afirmou não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder esta é uma das frases mais ricas mais solenes mais sábias mais consoantes com o Evangelho do Senhor Jesus não é tolo aquele que dá o que não pode manter para ganhar aquilo que não pode perder você vai mudar o centro de gravidade da sua vida do seu eu para você concentrar a gravidade da sua vida em Cristo já não sou eu mais quem vive é Cristo quem vive em mim eu já estou crucificado com Cristo um morto não exige direitos um morto não reivindica seus direitos um morto não tem o que reivindicar o centro de gravidade da vida dele não é mais o seu eu é Cristo esta é a proposta do discipulado tem uma denúncia radical a autoidolatria esta é a posição que o Evangelho se apresenta diante de nós nesta noite quarto lugar o que é ser um discípulo o discipulado é um convite para morrer é estranho isso ao mesmo tempo que Jesus veio para trazer vida e vida em abundância o discipulado é um convite para morrer se alguém quer ser meu discípulo negue-se a si mesmo tome a sua cruz e Lucas registrando esse texto diz tome a sua cruz dia a dia não é apenas uma renúncia que você tomou lá no dia da sua conversão é uma renúncia contínua diária progressiva o que é cruz? cruz é muito mais do que um emblema do que um símbolo do cristianismo cruz é um meio de morte cruz é um patípulo de tortura e de morte quando Jesus Cristo diz tome cada dia a sua cruz ele está querendo nos dizer que para ser discípulo dele tem que estar disposto a morrer aliás quando o Espírito Santo desceu desceu com esse propósito de capacitar os discípulos para morrerem recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me eis testemunhas e a palavra testemunha é a palavra mártir é por isso que Jesus disse à igreja da Ásia ser fiel até a morte não é até o dia de morrer ser fiel até o ponto de morrer por Cristo então dar-te a coroa da vida quem não está pronto a morrer por Cristo não sabe o que é viver para Cristo a questão é quanto vale o Cristo que abraçamos qual o preço desse discipulado quantas vezes nós negamos ao nosso Senhor como Pedro negou quantas vezes nós fugimos deste caminho da fidelidade e da obediência perguntaram para o reverendo Francisco Leonardo se a igreja for mais perseguida ela será mais fiel ele respondeu não se a igreja for mais fiel ela vai ser mais perseguida o apóstolo Paulo concorda com essa posição quando ele diz todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido então o caminho do discipulado não é um caminho de amenidades é um caminho de morte é um caminho de cruz agora o que é carregar a sua cruz esse texto não é bem entendido por muita gente tem muita gente que pensa que carregar a sua cruz é uma doença carregar a sua cruz é uma dor carregar a sua cruz é uma fraqueza pessoal carregar a sua cruz é um filho rebelde carregar a sua cruz é um casamento infeliz será que é isso que Jesus queria dizer com tome cada um a sua cruz absolutamente não não é isso que ele está falando os monges na idade média entenderam errado o que é tomar a sua cruz e foram para o mosteiro e se flagelavam pensando que desta maneira estavam carregando a sua cruz renunciaram ao casamento pensando que com isso estavam tomando a sua cruz não é isso que Jesus está falando Jesus está falando que tomar a cruz é a disposição de você morrer para você mesmo é a disposição de você renunciar aos prazeres deste mundo e os deleites da vida considerar-se morto para o pecado conforme Paulo diz em Romano 6 e andar com o cartão de óbito no bolso eu estou morto para o pecado eu crucifico a minha carne considerai-vos mortos para o pecado esta é a posição que Jesus está estabelecendo para nós na questão do discipulado quinto lugar o discípulo o discipulado é um convite para uma caminhada dinâmica com Cristo e ele termina no verso 24 se alguém quer ser meu discípulo negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me e siga-me seguir a Cristo é algo dinâmico que você faz todos os dias nas suas escolhas nas suas decisões nos seus propósitos nos seus sonhos nas suas realizações o que é que é então seguir a Cristo é imitá-lo a luz daquele grande clássico em seus passos o que faria Jesus? o que Jesus faria no seu lugar? se tivesse que tomar a decisão que você tem que tomar dar a resposta que você tem que dar se relacionar com aquela pessoa que você tem que se relacionar como é que Jesus lidaria com aquela tensão com aquele problema com aquela situação com aquela circunstância seguir a Jesus é fazer o que ele faria é andar como ele andou é falar como ele falou é viver como ele viveu é obedecer o seu comando é confiar nele é caminhar nos seus passos na verdade a Bíblia está nos ensinando que não se pode ter Jesus no coração sem carregar uma cruz nas costas não se pode ter Jesus no coração sem carregar uma cruz nas costas cristianismo é renúncia segundo ponto irmãos que eu quero chamar a atenção o discípulo conhece a necessidade da renúncia olha o verso 35 quem quiser pois salvar a sua vida perdê-la-á e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho salvá-la-á o discipulado implica no maior paradoxo da existência humana preste atenção nisso os valores de um discípulo estão invertidos estão de ponta cabeça perder é ganhar ganhar é perder para ele ser grande é ser servo ser forte é ser manso ser poderoso não é dominar os outros é dominar a si ser rico não é acumular riquezas é ter mãos abertas para ajudar ser feliz não é beber as taças dos prazeres do mundo é deleitar-se em Deus olha você o aspecto paradoxal de ser discípulo o que Satanás faz? ele faz o inverso Satanás diz para você venha para mim que eu lhe darei prazer a vida vai ser tranquila eu vou lhe dar riqueza foi isso que Satanás ofereceu para Jesus lá no monte lá no deserto te darei te darei todos os reinos se prostrado me adorares facilidades prazeres mas ele paga no fim com a dor com a morte com a condenação Jesus é honesto diz para você venha a mim eu darei a você cruz você terá que renunciar se você perder você ganha e você ganha alegria você ganha paz você ganha o céu você ganha a vida eterna é uma proposta concreta real honesta verdadeira agora deixa eu dizer para você como uma pessoa pode ganhar a vida e ao mesmo tempo perdê-la vamos olhar primeiro quando busca felicidade sem Deus quando uma pessoa busca felicidade sem Deus ele está achando que está ganhando a vida preste atenção que o mundo hoje está sedento de prazer de felicidade se você notar as pessoas fazem propaganda de roupa para dar prazer fazem propaganda de cardápios especiais para lhe oferecer prazer as pessoas abrem lojas bonitas e shoppings todo embelezados e requintados para que você tenha prazer as pessoas lhe oferecem viagens para que você tenha prazer as pessoas abrem boutiques para que você possa ter prazer em comprar coisas mais requintadas as pessoas abrem boates para que as pessoas tenham prazer as pessoas vão a um show para que elas tenham prazer em outros termos as pessoas comem as pessoas bebem as pessoas dançam as pessoas se divertem as pessoas compram as pessoas vendem as pessoas se divertem dançam as pessoas cantam as pessoas choram as pessoas fazem e acontecem porque elas querem prazer mas o prazer sem Deus no fundo no fundo ele provoca um vazio Salomão diz isso lá em Eclesiastes capítulo 2 ele procurou procurou felicidade na bebida ele procurou felicidade no dinheiro ele procurou felicidade no sexo ele procurou felicidade na fama e ele alcançou tudo isso e quando ele pôs a mão nessa taça estava cheia de bolha de sabão era vaidade John Mackay narra a história de um personagem chamado Pierre G. de Ibsen um personagem que queria encontrar a felicidade e percorreu o mundo em busca dela retornou pra sua casa já velho cansado sem ter encontrado a felicidade ele saiu pro seu quintal num canteiro de cebolas escarvou o chão arrancou a cebola e começou a descascar a cebola pra cada casca que ele tirava ele dava o nome de uma experiência de uma aventura de um fato acontecido na vida quando ele termina de descascar a cebola ele disse a minha vida foi como essa cebola só casca só casca não tinha cerne não tinha conteúdo não tinha nada esta é a felicidade sem Deus é vazia é oca não tem nada dessa maneira ganhar a vida é perdê-la segundo lugar quando é que uma pessoa ganhando a vida perde-a quando busca salvação fora de Cristo olha pra você perceber há milhares de religiões há muitos caminhos e todas as religiões estão dizendo pra você faça o seu melhor seja honesto seja sincero siga esse caminho todas elas oferecem pra você uma recompensa mas a bíblia diz que embora hajam muitos caminhos só existe um caminho que leva a Deus esse caminho é Jesus não há outro caminho não há outros caminhos o homem pode ter fortes experiências o homem pode ter arrebatadoras emoções na busca do sagrado agora você que tem acompanhado às vezes alguns lances do fantástico tem se buscado mostrar algumas facetas de religiões de seitas por esse país quantas seitas oferecem as pessoas experiências arrebatadoras às vezes até mesmo com drogas como o Sandheim lá do Acre eu estive lá observando aquele negócio de perto é uma loucura aquilo pessoas são embriagadas intoxicadas e passam a ter alucinações mas na verdade elas não encontram o caminho da vida elas perdem a vida apesar de terem tantas e ricas ou talvez fortes experiências John Charles Ryle disse que uma pessoa perde sua vida quando ama o pecado quando crê nas superstições humanas quando ela negligencia os meios de graça e quando ela recusa a receber o evangelho do Senhor Jesus Cristo em terceiro lugar sabe quando uma pessoa perde a vida buscando ganhá-la quando busca a realização em coisas materiais notem vocês que o mundo hoje vive nessa correria desenfreada para ter o dinheiro é a mola mestra o dinheiro é o fator de alavanca que move esse mundo as pessoas vivem se casam se divorciam matam e morrem por dinheiro as pessoas vendem a consciência vendem seus princípios seus valores sua vida sua família seu casamento vendem a própria alma para o diabo por causa de dinheiro o dinheiro é mais do que uma moeda o dinheiro é um Deus ele é mamon e quantas pessoas na busca desenfreada perdem a própria vida Fernão Dias Paisleme buscando as esmeraldas as pedras verdes e lutou e buscou com tamanha avidez e com tamanha fome enriquecer-se com as pedras até o ponto em que pegou a febre e agora já morrendo com a sacola cheia de pedras verdes de esmeraldas ele tenta empurrar esta sacola de pedras para dentro do coração mas as pedras não entram no coração não satisfazem o coração não dão paz para o coração a riqueza não é suficiente para dar ao homem a felicidade eterna agora vamos ver o que Jesus quis dizer com perder a vida e ganhá-la para o homem natural seguir a Cristo é perder a vida esse negócio de você ser crente de você vir à igreja de você sair da sua casa numa quarta-feira de você vir na igreja domingo de manhã domingo à noite de você ir para um retiro espiritual de você em pleno século XXI ainda carrega um livro de capa preta de ler esse livro de fazer oração de você acreditar em Deus no tempo da tecnociência isso é loucura para o mundo a Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas de Deus e elas são loucuras para ele você é considerado como louco como ET como uma pessoa que está vivendo fora da realidade da existência e Jesus está dizendo o seguinte se você perder a sua vida aos olhos do mundo você vai ganhá-la segundo lugar para o homem natural renunciar as coisas do agora em troca da bem-aventurança eterna é perder a vida isso é uma loucura o homem natural pensar como é que você vai se privar de determinados prazeres por causa de um prazer de uma recompensa de uma herança de um galardão que você não está vendo que você não está apalpando chamaram também Moisés de louco renunciando as glórias do Egito por causa de uma recompensa que não estava adiante dos seus olhos Abraão buscava uma cidade cujo fundamento e cujo arquiteto não era aqui da terra era do céu meus amados irmãos pro mundo isso é perder a vida mas pra Jesus isso é ganhar a vida Jesus chamou de louco o homem que pensou que a vida era apenas o aqui e o agora e não parou pra pensar na eternidade esse é louco esse é louco pensou que ganhou a vida mas a perdeu Jesus está dizendo aqui quais são os motivos pelos quais nós deveríamos perder a vida pra ganhá-la olha o texto por favor olha aí o verso 35 e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho não é perder a vida no sentido por qualquer razão por qualquer motivo não é você renunciar por causa de Cristo por amor a Cristo não é legalismo farisaico não é pra agradar o fulano de tal não é pra agradar a igreja tal não é pra agradar a denominação tal você renuncia por causa de Cristo por amor de mim e mais por amor do evangelho em outros termos por amor das pessoas por amor da salvação de outras pessoas quando você renuncia coisas que você acha que poderia aproveitar por causa de Jesus e pra levar este evangelho a outras pessoas aí sim você está ganhando a verdadeira vida nós vamos ter muitas surpresas muitas surpresas quando o grande esportista londrino deixou sua fama e seu sucesso pra ser missionário na China na Índia na África e alguém chegou pra ele e disse mas se você vai fazer um sacrifício tão grande como esse pra ser um missionário ele disse se Jesus Cristo é Deus e ele deu a sua vida por mim você acha que é sacrifício demais eu dar minha vida por ele agora preste atenção nisso irmãos outras coisas podem estar nos motivando que não Jesus e o evangelho o que é que move o seu coração o que é que motiva a sua alma a fazer a obra de Deus a ser um discípulo é o amor a Jesus vocês se lembram no penúltimo sermão que eu preguei aqui quando Pedro caiu e Jesus vai ao encontro dele pra restaurá-lo qual foi a única exigência que Jesus fez pra Pedro tu me amas Pedro tu me amas às vezes irmãos nós somos diferentes de Jesus nós exigimos às vezes determinadas coisas com tanta ênfase com tanta força com tanta veemência e nem nos apercebemos de que a principal a maior a única exigência de Jesus foi esta amor a ele tu me amas foi por isso que Agostinho de Pona entendeu ame a Deus e faça o que você quiser se você amar a Deus se você amar a Deus a sua vida vai ser em conformidade com este amor mas preste atenção terceiro ponto o discípulo sabe o valor inestimável da vida verso 36 e 37 olha aí por favor que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma que daria um homem em troca da sua alma você já percebeu que sempre que você vai fazer um negócio comercial você faz duas perguntas todo mundo faz essas duas perguntas o que que eu ganho se eu fecher esse negócio segunda pergunta o que que eu perdo se eu não fechar esse negócio você vai comprar um carro você vai perguntar se eu comprei esse carro quanto eu vou ganhar se eu não comprar esse carro quanto eu vou perder você vai comprar na loja um objeto de decoração para a sua casa se você comprar quanto você ganha se você deixar de comprar quanto você perde se é a lei do mercado se é a lei do comércio a grande questão é quanto você vai ganhar se você fizer esse negócio o negócio mais importante da sua vida esse negócio do reino de Deus do discipulado quanto que você vai ganhar você vai perder a sua vida e você vai você vai ganhar a vida eterna e quanto é que você vai perder se você não fechar esse negócio você pode ganhar essa vida mas você vai perder a eternidade você vai perder a vida eterna chama a sua atenção para alguns pontos primeiro o dinheiro não pode comprar a bem-aventurança eterna que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma você pode ser dono de poços de petróleo você pode ser dono de riquezas naturais você pode ser dono de grandes redes imobiliárias você pode ser dono de grandes riquezas mas o seu dinheiro não pode comprar para você benefícios espirituais que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Adolf Paul foi muito feliz quando ele disse o seguinte a Bíblia nunca nos registrou de um homem que tenha ganhado o mundo inteiro você conhece um homem que foi dono do mundo inteiro não existiu esse homem mas ainda que existisse ainda que existisse que tivesse um único proprietário de todos os continentes ainda assim ainda assim o que adiantaria para ele ser dono do mundo e perder a sua alma na verdade na verdade o salário muitas vezes que as pessoas têm recebido é um salário bem mirrado muitas vezes o salário é o salário de Judas 30 moedas de prata e uma corda é isso que o mundo tem pago 30 moedas de prata e uma corda preste atenção nisso irmãos as pessoas que fazem falcatruas as pessoas que mentem as pessoas que roubam as pessoas que subornam as pessoas que corrompem as pessoas que são corrompidas as pessoas que vendem a consciência e que vendem a sua alma para alcançar riqueza e projeção quando ela chega lá no topo ela descobre que a alma dela está vazia que o coração está pesado de culpa e que a vida é um inferno e aí satanás dá alguma coisa a mais dá uma corda para a pessoa enforcar a grande questão é como é que eu e você vamos ficar diante do balanço final na hora da prestação de contas preste atenção que Deus vai ser o auditor das contas Deus vai ser o auditor das contas como é que vai ficar esse negócio no dia do acerto e a Bíblia nos diz põe em ordem a tua casa e a Bíblia nos diz presta conta da tua administração Deus vai ser o auditor e se você e eu formos pesados na balança de Deus como é que vai ser o que adiantou para você ter ganhado o mundo inteiro e no final das contas ter perdido a sua alma segundo ponto a salvação da alma vale mais do que a riqueza vale mais Jesus conta dois fatos do homem que vivia com banquetes e com roupas caras não olhando para o seu próximo ao seu redor e ele morreu com toda a pompa com todo o luxo e daí o dinheiro não consegue passar do outro lado da sepultura ele perde todo o seu valor para você no dia que você fecha os olhos e vai para o túmulo eu já disse aqui de um rapaz que aproximou-se do pastor e disse eu queria ser igual ao meu avô é mesmo meu filho por que? meu avô morreu rico é meu filho seu avô morreu rico? é meu avô morreu rico eu queria ser igual a ele pois é eu quero dizer para você que seu avô morreu pobre ele era rico até fechar os olhos na hora em que ele fechou os olhos aqui que ele morreu ele não levou um centavo com ele morreu pobre nenhum homem morre rico de dinheiro não a bíblia diz que nós nada trouxemos nem nada levaremos deste mundo a salvação da sua vida vale mais do que dinheiro é mais importante ser salvo do que ser rico terceiro lugar a perda da alma é uma perda irreparável olha o verso 37 que daria um homem em troca da sua alma? você ganha dinheiro você perde dinheiro não é verdade? você ganha dinheiro você perde dinheiro a inflação compra o seu dinheiro o ladrão rouba o seu dinheiro a ferrugem desgasta o seu dinheiro mas dinheiro se ganha e se perde e se perde e se ganha a bíblia diz que Jó era muito rico e perdeu todo o seu dinheiro e depois reaveu e endombra a sua riqueza mas quem perde a sua alma jamais jamais a recobra jamais a retoma jamais a readquire é impossível é impossível por isso eu quero encorajar você a cuidar bem disso porque se você não cuidar bem dessa questão no dia do juiz a conta não vai fechar e se a conta não fechar você pode ter ganhado o mundo inteiro e terá perdido a sua alma e se você perder a sua alma não tem como adquiri-la de volta há um abismo entre o inferno e o céu é impossível que uma pessoa que se perca venha a ser ganha novamente em último lugar irmãos um discípulo é alguém quinto lugar o discípulo é o quarto lugar um discípulo é alguém que não se envergonha de Cristo versículo 38 porque qualquer que dessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com seus santos anjos o que significa envergonhar-se de Cristo é fazer o que Pedro fez seguir Jesus de longe envergonhar-se de Cristo é você se colocar no meio das outras pessoas e quando você precisar se apresentar como um crente fiel comprometido você se cala você se acovarda envergonhar-se de Cristo é você ser um aluno numa classe de 30 40 colegas e passar o ano inteiro e ninguém tomar conhecimento que você é um cristão ser um anônimo você não assume quem você é envergonhar-se de Cristo é ser um empregado numa empresa e passar ano e tempo e meses e meses ninguém sabe quem é você é o seu vizinho não saber quem é você são seus colegas de trabalho não terem consciência de que você é alguém comprometido com Deus envergonhar-se de Cristo é você ter medo de assumir que você é um discípulo ter medo das consequências ter medo de ser perseguido é você tentar ser amigo do mundo é tentar se conformar com o mundo isso é isso é envergonhar-se de Cristo certamente mil vezes melhor você confessar Cristo agora e ser desprezado pelas pessoas do que ser popular agora e quando chegar diante do trono de Deus Jesus se envergonhar de você e não confessar o seu nome diante do Pai finalmente queridos finalmente a perda irreparável que sofrerão os que se envergonham de Cristo Jesus disse quando eu vier a glória com os meus santos anjos também eu me envergonharei desses que se envergonharam de mim em outros termos essas pessoas serão lançadas fora nas trevas exteriores essas pessoas serão rejeitadas essas pessoas não entrarão na bem-aventurança eterna essas pessoas não usufruirão a bem-aventurança que Jesus adquiriu para elas na cruz do Calvário esse é um fato tremendo irmãos se nós negarmos a Jesus ele não confirmará o nosso nome aquele que me confessar diante dos homens eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus o que é mais dramático para mim nisso sabe qual vai ser a mais pesada sentença que o homem vai receber no juízo final a sentença mais pesada que uma pessoa vai receber no juízo final vai ser esta fique como você está eu vou te dar o que você sempre quis você vai ter aquilo que você você sempre buscou você vai ter eternamente aquilo que você amou você se envergonhou de mim? você teve vergonha de mim? você não quis a minha companhia? você não quis andar debaixo do meu cajado? você não quis andar debaixo da minha autoridade? você não quis amar a minha palavra? você não quis andar na minha presença? então você vai viver eternamente longe da minha presença não tem sentença pior do que essa esta é a verdadeira condenação eterna Jesus termina esse texto de uma forma interessante ele acabou de falar de uma palavra que talvez para nós fosse dura por isso que eu disse para os irmãos esse sermão não é palatável ele não é gostoso esse não é o tipo de sermão que a gente sai assim coração alegre não esse não é o tipo de mensagem que dá ibope falar de cruz falar de renúncia falar de morte não é uma coisa gostosa nem fácil de ouvir mas aí Jesus acabando de falar dessa questão ele no versículo o primeiro do capítulo 9 dizia-lhes ainda em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram alguns aqui de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus a maior expectativa de um judeu era o reino de Deus a grande esperança de um judeu era o reino de Deus e Jesus está falando não apenas do reino de Deus mas do reino de Deus com poder o que significa isso? três coisas primeiro Jesus está falando se você vai ser o sermão do quarta-feira que vem se Deus quiser um dos textos mais ricos da Bíblia sobre a transfiguração logo em seguida Jesus subiu um monte para orar e foi transfigurado Pedro, Tiago e João viram Jesus em glória é como se o céu tivesse baixado a terra uma luz luminosa numa nuvem cobre os discípulos eles escutam a voz do próprio Deus ecoando daquela nuvem a nuvem de glória a glória do reino havia chegado para eles e eles viram uma antecipação da glória esse é o primeiro ponto segundo ponto Jesus não está falando propriamente da transfiguração ele está falando que a glória do reino chegaria com a sua morte e com a sua ressurreição a glória do reino chegou na Páscoa Jesus ressuscitou o glorificado e ali estava a implantação gloriosa do reino de Deus entre os homens terceiro lugar Jesus quis dizer com isso que ele foi assunto aos céus em glória e derramou o seu espírito o seu poder e a partir dali a igreja tão frágil tão enfraquecida tão pequena tão pobre tão perseguida haveria de balançar as estruturas do mundo e conquistar os reinos pelo poder do espírito santo de Deus muitos daqueles viram essas coisas acontecer viram a transfiguração viram a morte viram a ressurreição viram a descida do espírito santo viram o poder do espírito santo conduzindo a igreja triunfantemente mesmo no meio de lágrimas de prisões de martírio e de morte meus amados irmãos a pergunta que eu quero lançar nesta noite é esta você é um discípulo de Cristo verdadeiramente você é um discípulo você já renunciou a sua própria vontade o seu próprio eu você já crucificou a sua carne você está morto com Cristo é Cristo quem vive em você você faz isso por amor a Cristo e por amor ao Evangelho o que é que fascina a sua alma o que é que enche o seu coração de brilho seus olhos de encanto o dinheiro ou as coisas eternas qual o valor que você tem dado a sua salvação eu queria orar por você neste momento e se você ainda não é um discípulo um seguidor de Jesus eu quero convidar você nesta noite a ser um discípulo de Jesus se alguém quer vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me quem salvar a sua vida a perderá mas quem perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho este a ganhará o que dará o homem em troca a sua própria alma que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma curva a sua fronte por favor vamos falar com Deus Deus amado a tua palavra nesta noite nos traz uma mensagem tão firme tão forte tão contundente que é difícil para nós ela fere profundamente a nossa vaidade o nosso orgulho porque ela nos chama para abraçar uma cruz antes de receber a coroa ela nos ensina que o caminho para o céu não é um caminho de amenidades mas de muitas lutas de muita dor é um caminho de morte não obstante ser um caminho de sacrifício é o único caminho de glória assim Deus nos ajude a entender o custo e o preço do discipulado e não permita meu Deus que sejamos como aqueles que ao olharem para o custo e para o preço retrocederam e desistiram e se perderam ajuda-nos se preciso for perder a nossa vida para nós encontrarmos a verdadeira vida renunciarmos a este mundo aos deleites da carne aos prazeres transitórios do pecado para recebermos a verdadeira felicidade eterna fortalece-nos oh Deus abra os nossos olhos para vermos a verdadeira riqueza espiritual que nós temos em Jesus e obrigado pela tua palavra nós oramos com ações de graça em nome do Senhor Jesus amém